Opa, aqui é o Vinícius, você é bom? Eu sou o preparador físico e coach e hoje eu estou aqui para agradecer o Wallace Lima. Wallace, muito obrigado pelas mensagens, pelo conteúdo, pelas mensagens quânticas. Isso tem me tornado uma pessoa muito melhor, isso tem me tornado uma pessoa muito mais forte para poder, enfim, ir em busca do que eu realmente quero para a minha vida. É aquela velha história, quando eu lembro do Wallace eu penso assim, quando que você vai se tornar aquela pessoa que você precisa se tornar para obter aquilo que você deseja? Então vamos supor que você deseja retorno financeiro, você deseja relacionamentos amorosos, prosperidade, abundância. De nada adianta só desejar isso, você tem que se tornar pessoa para poder obter o que você deseja. E aqui atrás, aqui em casa, eu criei um flipchart com algumas das frases que o Wallace fala nos seus conteúdos que me marcaram, porque todo dia quando eu acordo eu venho e leio uma frase. E eu queria mostrar para você só o impacto que o Wallace causou aqui em casa, que é o seguinte, deixa eu tirar aqui, olha só. Essa frase aqui, não crie expectativas, deixe surpreender-se, palavra do dia. Então normalmente o ser humano é guiado por expectativa e quando tu cria uma expectativa e ela não alcance o que acontece, tu se frustra, tu fica triste, tu fica ansioso, tu fica brabo. Então não crie expectativas, você pode ter meta, pode, mas deixa fluir, entrega para o universo, dá um passo que o universo coloca o chão embaixo. Então tudo isso que eu estou falando são ensinamentos que eu aprendi com o Wallace Lima. O Wallace, muito obrigado por ter me tornado uma pessoa muito mais próspera, muito mais abundante, muito mais feliz. Eu parto do pressuposto e a gente, todo mundo aqui, depois de estudar tudo isso, que você precisa se tornar pessoa, que você precisa se tornar pessoa para obter as coisas que você deseja. E para isso, nada melhor do que uma dose de desenvolvimento pessoal, nada melhor do que uma dose de Wallace Lima. Muito obrigado Wallace e espero que você também esteja seguindo isso aí. Um abraço e até mais.